É importante a gente jogar bem, a gente jogar feliz, a gente jogar e imprimir o nosso ritmo de jogo. É um jogo totalmente diferente, não importa se a gente venceu antes, se eles venceram antes. É uma nova competição aqui, os dois times chegam bem para a final. E é aqui, na rede, que a decisão deste ano pode ser definida. Se de um lado o Praia tem a melhor bloqueadora da Superliga, do outro o Minas tem a central com o melhor aproveitamento no ataque. A incansável Carol Gattaz. Gattaz esteve presente nos dois títulos do Minas diante do Praia. E mais uma vez vai ser a capitã da equipe numa decisão. Uma veterana que ainda tem fôlego para gastar. Eu amo o que eu faço, como eu falei, eu sempre tenho que avaliar ano a ano, que a gente sabe que cada ano é um desafio na minha vida, porque eu já tenho 40 anos. Por mais que eu falo que a idade não pesa, mas vai pesar, o aumento vai pesar. Enquanto não pesa, a quarentona Gattaz está pronta para mais uma final mineira na Superliga.